Fala pessoas, Lucas falando e me veio a mente a vontade de fazer um veja como foi do primeiro Argo Vesta de Belcranel segundo a Light Novel. Eu não vou nem fazer um comparativo com o anime porque simplesmente é incomparável, a novel é muito mais enfática e muito melhor. Mas não é para criticar um ou elogiar a outra, para trazer a sensação de como foi na novel para aqueles que não leram a Light Novel e nem acompanharam os resumos aqui do canal, beleza? Então eu vou dar início a partir do momento da entrada do Bel na hora que eles estão apanhando lá para o Musgo Verde, beleza? E se vocês curtiram a ideia do vídeo, já deixa o like, se inscrevam no canal e bora lá! Lili não se tornou um braver. No último momento, ela havia chutado a melhor opção. Emoção humana e simpatia a influenciaram. Em um canto da mente, a imagem de Finn suspirou desapontado. Mas não, Lili não queria se tornar um braver. O que ela realmente queria se tornar, o que ela queria perseguir, era a pessoa que a salvara. A mão gentil que não a abandonara quando estava manchada de lama. Eu posso fazer isso também. Lili também pode mudar. Bel tivera muitas experiências e ele havia mirado em um objetivo distante. E ele havia mudado. Se isso fosse verdade, seria uma mentira dizer que Lili não poderia mudar também. Seria mentira dizer que ela também não poderia sair correndo. Se ela não fizesse, então ela não tinha o direito de ficar ao lado dele. Suas mãos e pés tremiam. Emoções estavam inundando todo o seu ser. Embora seu pequeno corpo fosse facilmente soprado pelos uivos cruéis dos monstros, ela ainda transformava sua voz lacrimosa em resolução. Quando Lúvis e Dormua observaram, a sombra da morte desapareceu de seus rostos. Uma única lágrima escorreu dos olhos castanhos e úmidos. Eu fiz isso porque sou sua suporte. Os ouvidos de Welf captaram suas palavras e seu rosto encharcado de suor formou um sorriso. Só então, a exausta Haruhime animou suas orelhas. Ela regalou os olhos verdes, mordeu o lábio e com a última gota de força esticou o braço. Lili se surpreendeu quando Haruhime segurou sua manga de panundinha. Ele está vindo. Ele chegará. A menina animal tinha captado uma voz no meio da caótica batalha. Ela sorriu, o rosto cheio de inveja e encorajamento. Essa pessoa está vindo. No próximo momento, a voz de Bell chegou aos ouvidos de Lili quando ele gritou o nome dela. Ele estava se aproximando de longe, muito longe. No limite de seu campo de visão, bem no final da passagem larga, ela pôde ver o balanção dos braços. Era exatamente como no dia em que ele a salvara do horrível chame de formigas. A outra, Lili, a que havia rastejado na terra coberta de sujeira, bateu com a mão no chão. Ela arranjeu os dentes, tirou o corpo da terra e se levantou. Seu peito ficou quente. Suas glândulas lacrimais se abriram e logo inúmeras gotas pingavam de suas bochechas. Senhorita Haruhime, por favor, saia do caminho. Naquele momento, Lili adivinhou as intenções do garoto que estava chamando o nome dela. Ela se moveu em resposta ao que ela sabia que esse menino, que acreditava em si mesmo e fazia a luz voar de sua mão direita, queria que ela fizesse. Usando seu raciocínio rápido, ela enfiou a espada mágica no chão por seus pés, causando uma explosão. O poderoso raio esculpiu uma cratera no chão de cristal. Rápido, todo mundo entra no buraco. Os aventureiros que a rodeavam responderam ao seu grito urgente sem questionar. Eles imediatamente abandonaram o combate, agarraram Haruhime e os feridos e voaram para o buraco. Sem pular uma batida, a horda de monstros se aproximou. Senhorita Aisha, corra! Lili gritou quando ela tirou o manto de Golias e espalhou por cima do buraco. Aisha, ainda trancada em batalha com a espécie melhorada, olhou surpresa. O monstro não conseguia entender as palavras de Lili. Eles eram simplesmente os gritos de um mano. E foi isso que decidiu seus respectivos destinos. A Amazônia espancou o ataque do gigante e mergulhou em um túnel grande o suficiente para segurá-la. Mal fez, Bel apareceu no campo de batalha, tocando o sino. Lançou-se do chão com um poderoso pisão e este com o braço direito. Ele estava cobrando por quatro minutos uma carga completa. Ele apontou para tudo o que podia ver e gritou em plenos pulmões, Firebolt, um gigantesco raio de chamas. Assim que a Amazônia desapareceu de seu campo de visão, a espécie melhorada viu as mandíbulas vermelhas em chamas. Os outros monstros atacaram no buraco e afundaram suas garras no manto negro, apenas para serem incinerados no momento seguinte pelo Firebolt. O fluxo mortal de fogo que desceu pela passagem engoliu toda a horda. Enquanto os monstros ardentes uivaram, a espécie melhorada, que também havia sido engolida pela chama, fora jogado bem abaixo da passagem com uma força como um rio transbordando em suas margens. Evitaram a imolação graças ao pano protetor do espírito, mas junto com a onda de fogo carmesim foi arremassado contra a parede no final da passagem. A parede de cristal explodiu em fragmentos e a coluna horizontal de chama se enfureceu através da dungeon. A espécie melhorada foi queimada por todo o corpo. Ele caiu através da parede quebrada na grande sala do outro lado e desmoronou de costas. Nelinha empurrou o manto de gorias para cobrir o buraco, enfiou o rosto na passagem e chamou o nome dele como antes. Ela podia ver o lar mais abaixo da passagem que agora estava limpa de monstros e fumegando com o calor de incontáveis pedras mágicas derretidas. Um garoto solitário caminhando através da neblina reluzente deixada pelas chamas. Para ela, aquela figura andando em silêncio através dos redemoinhos de faíscas parecia incrivelmente heróico. Lili tremeu enquanto observava. Até mesmo o elf e os outros que cutucaram seus rostos ofegaram. Lili queria voar do buraco e atirar-se contra ele. Ela queria abraçá-lo, soluçando e inundando com uma confusão caótica de desculpas e gratidão. Mas a chama do guerreiro ainda ardia em seus olhos. Ele estava olhando para a frente, todo o seu corpo em chamas com indignação e determinação para massacrar seu poderoso inimigo. Nesse caso, havia uma coisa que a Lili podia fazer. Ela saiu do buraco, tirou um frasco de vidro da bolsa no quadril e entregou a ele com força. Obrigado. Isso foi tudo o que ele disse depois de tomar a poção dupla. Uma das novas misturas de NASA. Mas foi o suficiente. Aisha saiu de seu túnel, passou pelo buraco de Mikoto e os outros estavam empilhados um em cima do outro e sorriu para as costas de Bell. Bell Cranel, termine essa coisa antes que todos caiam mortos. Desculpe por isso, Bell, mas estamos contando com você. O Elf acrescentou com um sorriso triste no rosto quando ele saiu da cratera. Bell não se virou para eles, respondendo apenas levantando uma mão. Ele bebeu as últimas gotas da poção, limpou o canto da boca com o braço e caminhou em direção ao buraco na parede da dungeon. Ele estava louco de raiva. Deveria ter sido a caçada perfeita. Depois que ele terminou a fêmea marrom, ele ia matar os outros humanos e então comer suas pedras mágicas. Mas, por que esse humano está vivo? Eu pensei que você caiu sobre a caixoeira. Por que você não morreu? Esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Não havia como ele permitir algo assim. Era inaceitável que existisse um humano que não seguisse suas expectativas como caçador. Fúria e ódio subiram como fumaça de seu corpo. O pano azul esfregando contra sua pele tensa e gritou com seu uso excessivo. Ele arranjou suas presas e se levantou. Se você está vindo, então venha. Eu já comi pedras mágicas o suficiente. Ele era diferente do que ele tinha sido um pouco antes. Seu poder havia aumentado a alturas incríveis. Seria fácil torcer e esmagar o braço magro daquele humano. O fogo não podia mais afetá-lo. Talvez ele devesse arrastar o humano debaixo da água novamente. A Tanjo era sua mãe. Dentro do ventre de sua mãe, ele poderia ganhar força sem fim. Mas os humanos não tinham truques para ganhar força. Dessa vez, ele iria parar a respiração de sua presa na fonte. Seus olhos brilhando com o desejo de matar, ele olhou para o garoto que apareceu do outro lado do buraco. Bel estava na beira do buraco que ele tinha aberto com o Firebolt. Olhando para a cena diante dele. Era um quarto calmo e aquático. A água cobria mais da metade do grande espaço. E no centro havia uma massa de 50 metros de diâmetro. Parecia uma ilha flutuando em um grande lago. Ele não viu nenhum monstro, nenhum, exceto a espécie melhorada que ficava no centro da ilha. Levando-a um olhar cheio de intenção assassina. Bel saltou da borda e pulou no lago. Usando os cristais que se projetavam na superfície da água como degraus. Até chegar à ilha onde o monstro estava. Nada ficou entre eles agora. No chão azul plano e cintilante. Sob a luz dos cristais brancos que cobriam o teto. Bel e a espécie melhorada se enfrentaram. Os olhos de Bel enfrentaram os de seu oponente quando soltou um grunhido profundo. Foi um pouco maior agora. De pé diante do gigantesco monstro e grotesco. A emoção que o aventureiro sentia em seu coração era quase certamente raiva. Esse monstro machucou seus amigos e matou muitos de seus companheiros aventureiros. Isso havia cruelmente atormentado os elfos. Bel não era o tipo de idiota que podia ficar em silêncio enquanto essa criatura, sádica e calculista, atacava a dungeon para satisfazer sua própria ganância. Mas ele também sabia que, do ponto de vista do monstro, sua raiva era absurda. Feridas e até a própria vida era o preço da aventura. Tudo foi feito por conta e risco do aventureiro. Foi um erro ver essa luta como vingança pelo braço de Louvis. Bel e seu grupo eram intrusos pisoteando destrutivamente através da dungeon. Eles eram os invasores. Bel entendeu isso. E ele olhou para o inimigo diante dele através dos olhos dos aventureiros. Ele obedeceria as leis da dungeon e mataria o monstro que ele enfrentava agora. Galerinha, essa foi a primeira parte. Como é bem extensa, eu vou dividir em duas partes. Então, posteriormente, estarei trazendo a continuação. Se vocês curtiram, me digam nos comentários. Deixe um like e se inscreva no canal também, que isso ajuda muito. E ative as notificações para vocês serem notificados quando sair a parte 2 desse vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu!